Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo, né? Acelera, paixinavas que acelera, acelera, pulou e não foi, meu Deus do céu. Vamos tentar mais uma vez, galera. Se não der, a gente vai raidar pelas portas aqui mesmo, galera. Tô tentando raidar por cima dessa base aqui, tropa. Porque são 3 andares, né? Então aparentemente o loot vai tá lá pra cima, né, galera? Na verdade não dá pra entender direito, tropa, se essa base aqui ela é bunker, né? Bom, tomou aqui com 20, 40, 60, 80 C4 e quase 100 dinamites, né, tropa? Vamos tentar rampar mais uma vez, tentar raidar de cima pra baixo, né? Porque a base ela é 2 andares, galera. Só que o primeiro andar, depois tem o meio teto, depois tem o andar, depois tem o outro meio teto. E aí não dá pra... ó, tem outro teto lá em cima também. A gente vai botar o raidar pela porta mesmo, tropa. Na verdade, primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo, na fundação, né? Pra ver se é base bunker, né, tropa? Porque esse jogo aqui, o Projetivo, dá pra você fazer base bunker do mesmo jeito que você fazia aí nos outros jogos, né? Ah, aqui não dá pra ver não, tropa. Infelizmente não dá pra ver, né? Na verdade, felizmente, né, galera? Porque você pode fazer uma base bunker e ninguém vai saber, né? Mas é pra gente ver não, galera. Vamos raidar pela porta aqui mesmo? Ah, bamba! Acho que é 4 bomba óleo... é, 4 bomba óleo. É 4 dinamite, né, tropa? É, eu não sei se vai ser adicionado, galera, e uma bomba um pouco mais fraca, né? Que é a famosa bomba óleo, né, pro atinópolis. Ah, bamba! Ah, bamba! Dá que explode, bem! Na parede ainda? Na parede não fiz as contas ainda, tropa, pra ver quantos que é. Ah, bamba! Beleza pro... Ah, são 6 ou é 7, né? Bom, se não tiver muito Amber, galera, provavelmente a parede vai ser 6, tá? E se tiver um pouco de Amber, aí vai aumentar um pouco de dano na parede. Aí vai aumentar um pouco mais as bombas, né? Como eu já falei pra vocês, né, galera? A questão, quanto mais Amber você coloca... Você vai subindo ali, né, os níveis da parede, né, galera? E vai aumentando... Vai aumentando um pouco, então, a proteção. Vai aumentando o tempo de vida da... O tempo de vida não, galera. Vai aumentando a quantidade de vida da parede, né? E vai aumentando mais a quantidade de bomba que você vai ter que usar, né? Ah, bamba! Ah, bamba! Beleza! Falta uma ainda. Mais uma. Prodi o bel... Pronto, já estamos luz, tropa. Nossa senhora. Pior que a base é grande, né, galera? Tem bastante parede, só que aqui pra você conseguir luz de high drop é muito fácil. Já estamos chegando aqui no gabinete já também. Faltou um ainda. Ó, tem alguma coisa da bancária aqui fabricando. Ah, era comida, né? Beleza, vamos pro dia já também. Pronto, quebrou-se. Já vamos pegar logo o gabinéis. Eu acho que só tem um Amber aqui, galera. Porque se tivesse mais, estaria vermelho ali, né? Conforme você vai subir no nível, galera, do... Aí, só tem um mesmo. Ó o Pratino dormindo aqui, ó. Já vai acordar na praia, né, bem? Pratino! Pronto, foi diretamente pra praia. Amanhã, quando ele for entrar no jogo, ou hoje, né? Quando ele for entrar no jogo, já não vai ter mais base, né, tropa? Bom, vai ter a base, né? Só não vai ter lugar pra nascer, né, galera? Vai ter todo... Perdido todo o luxo dele, Pratinovski. Coitado do Pratinovski, viu? Bom, galera, esse daqui é o squad que eu tinha me juntado com ele, tá, tropa? É um squad de BR também. Estavam aí no servidor. E pediu pra gente jogar junto. Então, vim jogar junto com o Pratinovski, né, tropa? A gente tá jogando em quatro, tá? Somos... Eles eram em três, ou em dois, se não me engano. E a gente tá jogando aí no squad, né, tropa? Nós estamos em três agora, no caso. E fala squad porque é mais de dois, né, tropa? E jogando até dois é duro, né? E depois disso já passou. Aí já chama de squad, né? Pra gente não falar trio, né, Pratinovski. Ou é duro, ou é squad, né, bem? Ó, já quebrou tudo também. Ó, parece que dá uma bugadinha aqui às vezes, tropa. Bom, a base tinha bastante parede, né, galera? Parece que não tem mais nada aqui, não. A gente vai mais um andar pra cima aqui, ó. Pra gente ver se tem mais alguma coisa. Mas aparentemente não vai ter não, tropa. Porque tinha mais um meio andar. É meia parede, né? E depois... Aí já... Aí depois já veio o outro andar, né, tropa? A gente vai conferir agora aqui. Pra ver se tem mais um andar mesmo. Ver se tem mais luz pra cima ou não, né? É, o meio... É meia parede que a gente tinha falado. Vamos raidar mais uma parede aqui pra gente ver. Deixa eu ver se a bomba alcança lá, né? Acho que vai alcançar sim, tropa. Beleza, alcançou de boa. Vou colocar seis bombas. Mais uma. Ah, faltou uma ainda. É, faltou uma ainda, galera. Acho que só mais uma também já explode, né? Eu acabei perdendo as contas. Bom, galera, já explodiu ali em cima. A gente colocou uma escada aqui. Agora a gente vai subir pra ver, né? Acho que é na outra. É na outra, não dá pra pular de uma escada pra outra. Deixa eu pular aqui. Beleza, consegui. É, mais um andar mesmo, galera. Tomara que tenha loot, né? Ah, não é loot não, tropa. O cara fez um andar só pra colocar a plantação de algodão, né? Pra você pegar bandagem, né, galera? Na verdade, pra você pegar algodão pra fazer bandagem, né? Na verdade, os caras usam isso aqui mais pra poder fazer bomba, né, galera? Dinamite que você precisa do pano, né? Aí a galera faz o... Geralmente faz um andar só pra isso, né, tropa? Aí você consegue fazer bastante, né? Se você for coletar isso aqui, tropa. Se você for fazer, coletar isso aqui no mapa por aí, vai demorar bastante, né, bem? O áudio do jogo tá bem bugado, galera. Geralmente quando você atira em várias pessoas ao mesmo tempo, né? Quando estiver perto do outro, o áudio acaba bugando, né, tropa? Vai ser uma coisa que vai ser resolvida aí, com certeza, né, na hora que lançar o projetivo oficial, né, galera? Na verdade, já foram... já foi arrumado um pouco desse áudio, né? A questão do áudio aí, quando você tava andando de cavalo, geralmente bugava bastante, né, tropa? Já foi arrumado bastante bug aí, né? Apesar que o jogo já até saiu, né, galera, do teste, né? Não tá mais em teste, né, galera? O jogo já sumiu. E agora eles vão recolher o jogo, né, galera? Vão consertar todos os bugs aí que foram notificados, né? E aí depois o jogo vai voltar pra outro teste, né, tropa? Que é o teste beta. E aí depois, finalmente, né, tropa? Vai lançar aí na Play Store, né, bem? Pra todo mundo jogar, né, Pratinovski. Bom, já tô com um pouco de luxo aqui na base, galera. A gente vai... vou levar esse loot pra base agora. Infelizmente a base não tinha mais luxo, né? Uma base grande, né, galera? A gente esperava que tinha bastante loot. Infelizmente não tinha, né? Se tem luxo por aí, tá escondido, né, tropa? Eu dei uma olhada no chão também, né, galera? Pra ter certeza que era uma base bunker ou não. E eu não vi nenhum teto, né, tropa? No lugar da fundação. Então provavelmente não é uma base bunker, não. Bom, voltei aqui na base, né, galera? Vou... ó, fiz uma explantação aqui também de algodão na minha base. Tava precisando bastante, né, bem? Pra fazer a famosa dinamite, né, galera? Coloquei mais um pouco aqui, ó. Aqui dentro também coloquei mais um pouquinho. É pouca coisa, galera. O certo é você fazer um andar na base, né? Fazer uma base quadrada. Fazer um outro andar só pra isso, né, tropa? Tô aqui com outro balãozinho também, né, galera? Eu quero ver se eu consigo teletransportar com o balão da minha base pra outra base lá, né, galera? Que é a base do squad onde eu tô jogando, tá? Vocês podem ver que a minha base tá um pouco maior, né, galera? Essa base pirâmide que eu fiz aqui. Eu fiz ela um pouco maior, galera, pra poder fazer os caras gastar um pouquinho mais de bomba, né? Coloquei com os ember, né, galera? Eu vou tentar teletransportar lá pra base das platinas. Se não der, aí eu vou ter que ir de cavalo mesmo, né, bem? Ó, já usei, beleza? Eu marquei lá, né, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir ir pra lá. Não tem como a gente guiar, galera. Você pode ver que eu tô mexendo no HUD aqui, ó. Não tem como você guiar, tá? Vamos ver se dá pra transportar pra lá ou não. Ó, carregou, beleza? Eita! Bom, voltei na mesma base, galera. Na minha própria base, né? Então não tem jeito de você teletransportar pra outro lugar, tropa. Apenas aonde você tem o seu gabinete, tá? Bom, no caso agora, se você joga em squad, galera, você já tem, tá usando o mesmo gabinete do seu squad, aí eu já não sei pra onde você vai teletransportar, né? Se você tiver só o gabinete do squad, eu acho que você teletransporta pra aquela base. Mas no caso, como eu já tenho o meu gabinete aqui, então eu vou sempre teletransportar pra esse lugar, né? Então eu vou de cavalinho lá pra galera aproveitar e fazer um outro lugar lá também, lá onde eu já tinha postado vídeo pra vocês, né? Onde tem aqueles Avengers, né, galera? Bom, tropa, vim aqui pra fazer aquele lugar onde tem os Avengers aqui, tropa. O lugar mais apelão do Projetivo, né, Ben? Onde tem uns bootzinhos, parece o Avenger, né, galera? Aqueles guardinhas. E eu acabei matando o Tipe Singh, galera. Até pedi desculpa pra ele aqui, que eu tinha matado ele. Ele tava com a roupa, tropa, que eu não tinha feito essa roupa ainda, né? A roupa mais top do jogo, tropa. E na verdade ele foi jogar uma granada em mim, galera. E ele acabou jogando a granada num penhasco, né? E a granada voltou nele mesmo. E acabou se matando na própria granada, né? Eu acabei pegando essa roupa dele aqui, ó. Essa aqui é tipo como se fosse a roupa do Avenger, né, galera? Como eu falei pra vocês. Essa roupa aqui, lá no Lash, no caso, Você só consegue ela no... É no servidor mod, né, tropa? Que tem ela pra você fazer. Agora eu dropei aqui um luz pro Platinowski levar. Opa, opa, calma. Cancela, cancela. O Platinowski veio aqui pra ajudar também. Ele já pegou bastante luz também. Então eu vou dropar o luz pra ele aqui. Ele vai levar lá pra base, né, galera? Eu tô com limite de cama também. Ele vai aproveitar e vai levar esse luz pra base. Porque a gente vai fazer o lugar aqui. E vai acabar enchendo a mochila, né, tropa? Eu já tô com a mochila cheia. Ele também. E o Platinowski também tá com 11 embre ali. Que ele tava fazendo as cidadezinhas antes de chegar aqui. Então eu já dropei o balãozinho pra ele. Vai pegar o balão, vai pegar o loot e vai levar pra base. Depois ele volta aqui com a cama, né? E como eu tô com limite de cama, Tem bastante cama lá na base deles também. Então ele vai aproveitar e já vai quebrar uma cama lá também, né, galera? Eu vou conseguir colocar a cama aqui. Olha lá, ó que topo que é, galera. É muito apelão isso daí, galera. Muito apelão mesmo. Ó, enche o balãozinho, enche o outro do lado e aí some, ó. E foi, simbora. Ó, sumiu, desapareceu. Cadê? Deixa eu ver onde ele apareceu. Ó lá, ó. Lá na base já, galera. Tá vendo? Isso é muito apelão, galera. É uma coisa muito boa, né, tropa? Muito boa mesmo a questão do transporte, né, bem? Bom, galera, daqui foi um bug que eu achei. Na verdade foi um local de erro do mapa, né, tropa? Que dá pra você entrar de baixo, tá vendo? Só que aqui eu já gravei, tá, galera? Já mandei lá no Discord do projeto de erro. Já mandei também pro moderador. Pra ele já resolver esse problema, galera. Então, quando vir a atualização, não vai ter mais esse bug aqui, tá? Na verdade não é um bug, né, galera? É um local de erro do mapa aí, né? Aí, ó. Tá vendo? Dá pra você construir aqui dentro também, viu, Pratinovas? Mas, como eu já falei pra você, né, já foi reportado isso daqui. Então, quando o jogo voltar, provavelmente já vai ter arrumado esse bug aqui, tá? Fica mais ou menos aqui nesse lugar, ó. Eu fiz questão de mostrar o lugar aqui, né, pra poder... Quando eu fosse mostrar, né, pro moderador, pra ele saber exatamente qual que é o lugar, né? E eu espero que vocês tenham feito a mesma coisa, né, galera? Pra ajudar o joguinho, né, bem? Então, inscreve no vídeo, vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o like.